E na aula de hoje você vai aprender com a gente uma vez por todas a dar mais vídeos com o seu forehand. Então fica com a gente até o final. Então vamos lá pessoal, vamos começar falando sobre a bola de fundo que vem sem peso. Eu quero que você preste atenção em três coisas. A primeira coisa é, pode jogar Yoda, é a bola vir sem peso e você ficar lento. Não, ela vem sem peso, a gente vai se mexer bastante, vai se posicionar super bem para aproveitar a oportunidade. Segunda coisa que eu quero que você preste atenção, pode jogar. Eu não quero que você deixe a bola descer. Então você deixou ela pingar, subir e descer, não. Você vai também se mexer para quê? Para pegar ela na subida, tá? Então ela veio, você se mexeu, pegou na subida. E a terceira coisa que eu quero que você preste atenção é que, como a bola, o nome já diz, ela vem sem peso. Então você vai ter que ter uma medida aí de potência para nem você exagerar, que nem eu vou demonstrar agora, né? Então pô, ela veio sem peso, é agora. E aí você exagera e nem também porque ela veio sem peso você também fica lento, né? Muitos jogadores fazem isso, a bola vem devagar, ele fica devagar e ele devolve na velocidade que a bola veio. Então pô, ela veio devagar e aí você também devolve devagar. A medida é, se mexeu, subida, solta. Se mexeu, subida, solta. O Felipe falou para vocês da bola sem peso ali no fundo, agora a gente vai passar para a bola sem peso no T, que também é um problema que eu sei. O que é muito comum nessa bola? Você vir muito afobado, porque a bola sobrou, né? A bola está vindo boa. Vai lá, Fê. Você vem que nem uma vaca louca aqui. Você tem que chegar mais calmo para fazer essa bola. E tem que dar aquela desacelerada. Você vai se ajustar, prestar muita atenção na distância. Vai lá, Fê. Então na hora que a bola está vindo, eu vou me mexer, eu paro e faço a bola. De novo. Vou lá. Paro e faço a bola. E qual que é a medida para você saber exatamente aonde eu vou parar? O que vai te guiar? É o meu ponto de contato. E onde tem que ser esse ponto de contato? Eu prefiro bater essa bola, eu acho que é mais conveniente, mais ou menos na linha do teu ombro. Vai lá, mais uma vez. Então a bola está vindo aqui, eu não vou deixar a bola cair aqui, ó. Até errei, né? De novo. Por quê? Eu não consigo acelerar a bola o suficiente se ela não estiver numa altura boa. Vai lá. Vou sair mais de trás. Eu não chego rápido e bato a bola aqui, eu não vou atacar. Vai. Eu não vou aproveitar o máximo dessa bola. Eu vou entrar e pegar mais ou menos no meu ombro para fazer o ataque. E por fim, o que é super importante nessa bola? O Fê falou da questão de você exagerar na potência. Aqui no T, obviamente você não pode exagerar na potência. Mas um item é importante. A gente não pode esquecer que essa bola sempre tem que ter um pouco de spin. Vai lá, Fê. Não é um spin que eu vou entrar aqui e jogar para cima. Então não caracteriza o ataque. Vai. Eu vou entrar e passar a raquete fazendo um spin para baixo. Para quê? Para que eu possa controlar a qualidade de direção, a qualidade de profundidade e potência. Mais uma para eu me consagrar. Bom, então vamos falar agora da terceira maneira que você pode dar um winner no seu adversário, que é usando o inside out. Inside out nada mais é do que você pegar a bola do seu lado esquerdo e atacar do lado esquerdo do seu adversário, atacando o backhand. Então, o que você vai precisar fazer para executar essa bola legal? É você fugir rápido, tá? Então a bola está vindo, eu já fugi, já preparei o golpe para eu ganhar tempo. A segunda coisa que você vai precisar fazer é você pegar a bola na subida. O que eu não quero que você faça? A bola está vindo, pinga, sobe, desce para você bater. Não, vai atrás dela, sempre pega a bola no ponto mais alto. E por último, e tão importante o quanto, é a direção da bola. Então não adianta nada você fazer tudo isso e bater a bola centralizada. Busca sempre o canto da quadra, porque desse jeito você vai dar um winner no seu adversário. Agora a gente vai entrar nas construções e jogadas para dar o winner. Uma coisa que é importante você entender. O winner vai acontecer respeitando a questão técnica que a gente acabou de falar, posicionamento, em que momento você bate. Porém, é importante você criar espaço. Se você não constrói um lugar ideal para que a bola caia na quadra, se a colocação dela não for no lugar onde seja propício, o winner não vai acontecer. O que eu quero dizer é o seguinte, se você bater onde o cara está, dificilmente você vai dar um winner, ou num espaço muito pequeno. Essa primeira situação é a cruzada e a paralela. Então qual que é a ideia aqui? Vamos lá, Fê. A ideia aqui é que eu bata a bola na cruzada, abrindo a quadra, eu espalho o cara para a direita, entro e ganho na paralela. O que é importante nessa jogada? Que a minha cruzada funcione muito mais do que a paralela. Se a minha cruzada não sai tão aberta, como essa, obviamente a minha paralela vai ficar mais difícil, não pela bola ser curta ou porque ela veio difícil, mas porque a segunda bola tem pouco espaço para acontecer. Última, Fê. Então, eu abro a quadra com a minha direita, jogo o cara para fora, corto o tempo dele e vou para a paralela. Uma combinação muito legal que você pode usar é o Inside Out seguido de o Inside In. Então a gente vai usar o Inside Out para pesar. Pode jogar aí, Oda, por favor? Você vai usar o Inside Out para pesar, jogar o seu adversário lá para trás e aí você entra tirando o tempo para fazer o Inside In. Então, eu uso o Inside Out, desloco o meu adversário e entro na quadra para fazer o Inside In. O que é importante nessa jogada é que o Inside Out seja bom o suficiente, que você desloque o seu adversário tanto para a lateral quanto para o fundo e que o Inside In você entre tirando o tempo para você não dar tempo do seu adversário se recuperar. Agora eu vou falar mais uma maneira para a gente dar o Winner no adversário, que é quando a gente faz uma combinação de saque e primeira bola. Existem várias formas que a gente pode usar de saque e primeira bola, mas que eu vou demonstrar vai ser sacar aberto e sair com a primeira no oposto. Então, qual que é o objetivo? Com o meu saque, eu jogo o meu adversário para fora da quadra e a primeira bola eu já pego de direita, entro na quadra e troco a direção para tirar o tempo dele e assim eu já dar o Winner. E por fim, a gente vai falar de um Winner que é, eu sei que muita gente deseja ter essa bola que é, dar o Winner de devolução. Algumas coisinhas são importantes, a gente vai fazer aqui alguns exemplos. A primeira delas é o seguinte, eu tenho que entrar na quadra. Pô, Maior, mas eu não sei como ele vai sacar, tal, mas se você setou que você vai para o Winner de devolução com a tua direita, você tem que avançar, porque a chance de você pegar essa bola baixa é muito grande. E quando que você vai entrar? Na hora que o cara fizer o tosse, na hora que ele estiver erguendo, é a hora que você vai avançar. Quer ver? Eu não vou bater, Fê, mas só saca. Ele olhou para cima, eu entrei. E aí, eu vim para dentro. Tá? De novo, vai lá, mais uma vez. Ele ergueu, eu entrei. E aí, eu vou para a bola. Segunda coisa, depois que eu entrei, eu tenho que saber que eu vou pegar de direita, eu levemente, principalmente aqui na vantagem, eu vou sair um pouquinho para a minha esquerda para poder pegar de direita. Tá? Então, vai lá, de novo. Ele ergueu, eu saí um pouquinho para cá, e... O que é isso, o senhor dá? De novo. Ele ergueu, eu entrei, saí um pouquinho. E aí, o que acontece? A gente pode escolher fazer o ataque para invertida, no caso, está devolvendo na quadra de vantagem, do lado esquerdo da quadra. Por quê? Eu tenho mais quadra para bater, é mais comprida a quadra lá, e eu pego o cara de um contrapé depois que ele termina o saque. Eu posso fazer na paralela e eu dar? Pode, eu posso vir aqui e fazer um insidinho de devolução. Porém, pode acontecer dessa bola escapar para o centro e você tomar do outro lado. Então, o que eu recomendo que a gente faça aqui para que esse winner funcione? Entrar na quadra, fugir e sair no back do cara. Vai lá. Ergueu, entrei, saí, e fui na esquerda. Última. Vai lá. Ergueu, entrei, saí, e fui na esquerda. E aí